Salve galera, isso mesmo, chegamos por aqui atualizando o mundo das ondas e praia brava encontra-se flat nesse exato momento estamos aí com séries com menos de meio metrinho, maré bem cheia, começou a vazar agora o auge da seca vai ser por volta das nove horas da noite então nada muito expressivo, estamos com o vento no quadrante sudeste nesse exato momento tem uma sereia ali na areia, mas nada muito expressivo antes de entrar na praia, sempre peço informação aos nossos queridos guarda-vidas eles estão aqui para proteger e também salvar a vida de todos galera que ainda não curtiu nosso vídeo aqui no Youtube, deixe seu like, curta o nosso canal, ative o sininho assim todas as vezes que entrarmos ao vivo, vocês ficam não sabendo não deixe seu lixo na praia e toda vez que vir aqui a praia brava, pague seu ingresso retire pelo menos três micro lixos da areia e assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso olha, começou a entrar uma série um pouco melhor ali mas nada muito expressivo vamos ver com a maré secando ali, as meninas quase morreram ali agora é isso aí, ficou desmamicada como diz o nosso querido amigo aí e vamos que vamos, a qualquer momento eu retorno aqui diretamente no nosso canal trazendo informações do mundo das ondas, rolê cultural e muito mais sexta-feira é dia do programa Longarina na rádio Univale FM 94.9 do seu daio você pode nos ouvir também através da web no univale.br barradio então, fique conectado conosco a qualquer momento, eu retorno aí Rabi Raimoade para o Brava Connection, seu canal de surf, tutorial e arte ou melhor, a sua revista diária aqui da Praia Brava vamos que vamos!